A Rocha Music, o canal da sofrença Parece que cê sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco, é aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando onde você tá Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que cai o lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra que já tá fudido? Aí que mora o perigo, aí que cai o lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra que já tá fudido? Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que cai o lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra que já tá fudido? Aí que mora o perigo, aí que cai o lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra que já tá fudido? É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra que já tá fudido? O que é um arranhão pra que já tá fudido? Quase mudou Meu toque não deixa mais a sua pele arrepiada Raramente quando a gente faz amor Eu sinto que vocês têm outro mundo Olhos fechados e um gemido Quase mudou Quase mudou Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Você não fala, mas meu corpo sente Aô, papai! Arrocha e mexe! Raramente quando a gente faz amor Eu sinto que você está em outro mundo Olhos fechados e um gemido Quase mudo Quase mudo Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Você não fala, mas meu corpo sente Tô tentando sair com os amigos Beijar a boca nova, esquecer beijo antigo Diminuir o prejuízo que um coração bandido Tá pagando por ser infiel O castigo de ver sua mão encaixando com o outro Vem na minha frente Justo no dia em que eu tava carente Justo no dia em que eu tava carente Uma coisa eu pensar você com outro Mas não vivo é diferente Fala que eu bebi demais Que eu tô delirando Cês não tão se beijando Cês não tão se pegando E se a mão dele descer O trem vai ficar feio Eu me jogo no meio E pra cama eu não deixo Te trair porque fui bobo Mas deixar você se apaixonar por outro Esse é povo em dobro Tô tentando sair com os amigos Beijar a boca nova, esquecer beijo antigo Diminuir o prejuízo Diminuir o prejuízo que um coração bandido Tá pagando por ser infiel O castigo de ver sua mão encaixando com o outro Vem na minha frente Justo no dia em que eu tava carente Justo no dia em que eu tava carente Uma coisa eu pensar você com outro Mas não vivo é diferente Fala que eu bebi demais Que eu tô delirando Cês não tão se beijando Cês não tão se pegando E se a mão dele descer E se a mão dele descer O trem vai ficar feio Eu me jogo no meio E pra cama eu não deixo Fala que eu bebi demais Que eu tô delirando Cês não tão se beijando Cês não tão se pegando Se a mão dele descer O trem vai ficar feio Eu me jogo no meio E pra cama eu não deixo Te trair porque fui bobo Mas deixar você se apaixonar por outro É ser bobo em dobro Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Oh, a quem doer, no caso eu Tô indo e para com a minha fecha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Eu vou sofrer, mas não vou recair Pra te tirar do fundo desse poço E eu sair Eu não tô feliz Você também De cabeça erguida, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço E eu sair É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te trazer de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te trazer de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Entrar de volta o teu amor Você achou que era só ligar pra mim E a qualquer hora eu ia te ver Olhar no dicionário a palavra fim Eu não vou de novo explicar pra você Demorou pra me amar Gastou o nosso tempo jogando amor no mar E agora vem me procurar Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente Quero que cê morra e saia da minha vida Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente Educadamente Quero que cê morra e saia da minha vida Essa ligação foi a da despedida Demorou pra me amar Gastou o nosso tempo jogando amor no mar E agora vem me procurar E agora vem me procurar Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente Quero que cê morra e saia da minha vida Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente Quero que cê morra e saia da minha vida Vem Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente Quero que cê morra e saia da minha vida Vem Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente Quero que cê morra e saia da minha vida Vem Boca rejeitada Boca rejeitada Fica vingativa Da despedida Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando sua boca pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo seu olhar Querendo sua atenção pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando sua boca pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo seu olhar Querendo sua atenção pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você? E te fazer enlouquecer Ela já tá com medo do amor, tá traumatizado Você merece um tiro, mas não vale o preço da bala Você faz tanta merda que vez de cueca tinha que usar falda É claro que ia perder Existe uma diferença enorme entre eu e você Homem faz amor O moleque sai falando aí que come Depois do amor No outro dia o homem liga e o moleque some Homem faz amor O moleque sai falando aí que come Depois do amor No outro dia o homem liga e o moleque some Você merece um tiro, mas não vale o preço da bala Você faz tanta merda que vez de cueca tinha que usar falda É claro que ia perder Existe uma diferença enorme entre eu e você Homem faz amor O moleque sai falando aí que come Ai 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 Depois do amor No outro dia o homem liga e o moleque some Homem faz amor O moleque sai falando aí que come Ai 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 Depois do amor No outro dia o homem liga e o moleque some Homem faz amor O moleque sai falando aí que come Ai ai Depois do amor No outro dia o homem liga e o moleque some Sem só um moleque de barba dizendo que é homem Sem só um moleque de barba dizendo que é homem Não vai durar não É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não Se é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão De pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe quem Não dê o carinho Troca Não arrepia Troca Diz eu te amo E não escuta Nada em troca 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 o cara Troca o beijo Troca de vida E vem Pra minha Vai Troca Troca Tchê 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 papai Certa a ironia ao vivo rapaz Alô Mateuzinho Ele não faz questão Ele não faz questão De pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe quem Não dê o carinho Não dê o carinho Troca Não arrepia Troca Diz eu te amo E não escuta Nada em troca 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 o cara Troca o beijo Troca de vida E vem E vem Pra minha Não dê o carinho Troca Não arrepia Troca Diz eu te amo E não escuta Nada em troca 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 o cara Troca o beijo Troca de vida E vem Pra minha Vai Troca Troca Vai Troca 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 E vem Pra minha Vida Tairone ao vivo Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da morena O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada Nada Você só queria brincar Sim Eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Sim Na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena É culpa da morena Do beijo da morena Sim Eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da morena É culpa no colo da loira Tô visualizando os stories dela Mas eu nunca vou até o final Pra não dar na cara Que eu ando meio mal E ver a felicidade dela Com seu novo namorado E forçando a ficar apostando Foto minha com alguém do lado Mesmo sem gostar Só pra machucar Só pra machucar Dói demais Dói demais Quando o orgulhoso Vê que a sua ex Tá bem demais Dói demais Dói demais Quando o orgulhoso Vê que a sua ex Tá bem demais Que eu ando meio mal Que ver a felicidade dela Com seu novo namorado E forçando a ficar apostando Foto minha com alguém do lado Mesmo sem gostar Só pra machucar Só pra machucar Só pra machucar Dói demais 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 Quando lembrar da gente No quarto Tirando a roupa Ai cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Pegada do vaqueiro É que te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Eu sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responda essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Cê sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Pegada do vaqueiro é quem te deixa louca Vem, arrocha, e vem Vem, arrocha, e vem A culpa é da saudade que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros e me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha A culpa é da saudade que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros e me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Não vem falar que é fraqueza minha Nunca vi tão bonito Um casal desse Nunca vi tão bonito Igual a eles Nem tudo são flores Fica esperto Eu já vi essa cena de perto O melhor dos amores é o que está encoberto Ninguém mexe no que tá secreto Segura aí Posta não Vem furar olho de olho na relação Já virou moda em rede social Roubar o mozão do outro e comentar na foto Meu casal Segura aí Posta não Vem furar olho de olho na relação Já virou moda em rede social Roubar o mozão do outro e comentar na foto Meu casal Nunca vi tão bonito Um casal desse Nunca vi tão bonito Igual a eles Nem tudo são flores Fica esperto Eu já vi essa cena de perto O melhor dos amores é o que está encoberto Ninguém mexe no que tá secreto Segura aí Posta não Vem furar olho de olho na relação Já virou moda em rede social Roubar o mozão do outro e comentar na foto Meu casal Segura aí Posta não Nem furar olho de olho na relação Já virou moda em rede social Roubar o mozão do outro e comentar na foto Meu casal Você sabe onde tá entrando se envolvendo comigo Você sabe que vai estar o tempo todo correndo perigo Gosta ali Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar Largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro Sentimento amarrado Viver do futuro esperando volta pra mim no passado Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar Largo tudo e vou voando Não quero te ver Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa olhar Vem Você tá preparada pra julgar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz-me feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Vem Você tá preparada pra julgar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz-me feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Me segura na cama Porque no coração não tem jeito E com vocês A rainha da sofrência Marília Mendonça Gairone Você tá preparada ou não? Demais, meu amor Eu não sei se eu tô não, hein Você sabe onde tá Entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai dar o tempo todo correndo perigo Costa ali pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Costa ali pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa dar Você tá preparado pra julgar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com o outro Me ajuda Faz-me feito Tira aquele tensão gostoso do meu peito Você tá preparado pra julgar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com o outro Me ajuda Faz-me feito Tira aquele tensão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Marina Mendonça Marina Mendonça Airone, tem jeito não Obrigado, lindona Obrigado, Deus abençoe Muito obrigada Que alegria ter você aqui nesse projeto lindo Feliz demais Obrigado, Deus abençoe Obrigado.